Música 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 Tá feia nessa De novo Não vem dançar não Eu venho atrás de você parada E aí família Tudo bem com vocês Música 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 Começando mais um vídeo Aqui no nosso canal E pra você que estava perguntando Cadê Larissa? Larissa sumiu Olha ela aqui Muito tempo né meninas Nós estava tão feia naquele vídeo Meu da maquininha Ai meu Deus E no vídeo de hoje quando vocês veem Frágil 12 é sinal de Trolagem, quem falou trollagem está certo E eu trouxe aqui a minha prima maravilhosa Gostosa, minha irmã gêmea Tudo feia Tudo feia Larissa já se ajeitando É claro Tirar a foto Trouxe Larissa pra me ajudar Cuidar com o Fraga Que você vai trollar ele Fraga é vingativo Já estou com medo Desde que eu cheguei Tá mesmo Gente, Larissa está morrendo de medo Desde que ela chegou aqui Por causa de Fraga Fazer alguma coisa com a gente Então qual vai ser a trollagem? Nescau Cenouras Cenouras Safada dessa Vou falar um negócio pra vocês Pelo amor de Deus Isso daqui é trollagem Vocês podem pensar que eu fico Enfim Não gosta não Eu acho Não sei Eu que que é isso Gente, vocês estão vendo essa cenoura? Eu vi um vídeo no Youtube E me deu essa ideia Mas eu estou com medo de ser julgada Não me julguem Porque eu faço trollagem pra vocês Eu tenho ideias O que que eu vou fazer? Eu vou testar O que o Fraga pensa de mim Vocês sabem que o Fraga só pensa merda de mim Não importa Vou aproveitar isso Pra ver qual vai ser a reação dele Se ele vai falar assim Quando ele ver a trollagem Ah, eu já imaginava que ela ficava fazendo isso Mas eu tenho medo Vai Porque ele pensa muito pouco na gente Ainda riscado sobrar pra Larissa Larissa está dormindo aqui em casa O que que eu vou fazer? Gente, eu vou jogar nescau Aqui dentro desse saquinho Vou enfiar a cenoura Não, você tem que sujar o sábio nescau E enfiar a cenoura dentro do saco? Mas deixar a cenoura aqui dentro assim? Aham Gente, é saquinho de picolé Em nome de Jesus, hein? Vocês não complicam a minha vida aí não Ó Vocês não complicam a minha vida não Isso é cenoura, saquinho de picolé Nescau Em nome de Jesus Que eu estou fazendo essa trollagem Mas com muito medo Muito medo O que que eu vou pensar de mim? Olha lá Ela fica enfiando a cenoura no Toba Mas nem é não, gente É trollagem Pelo amor de Deus Vocês não complicam a minha vida Eu estou com medo Então, gente Eu vou enfiar aqui Aí a boa atriz E vou deitar na cama A boa atriz de Larissa Vai começar a conversar com o Fraga O que 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 você vai falar, Larissa? Vou falar com ele Vou pegar essa contida No banheiro Enfiar isso Enfiar isso Enfiar na onde? No Toba? Aí eu vou entrar também atuando Eu vou falar Você tá falando o que que você também Enfiu? Você que puxou pra mim Gente, então é isso Vai deixando seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal Vou esconder o celular lá atrás da porta Vou botar aquela blusa ali Meio que pra me tocar Deixa a gente preparar o Nescau aqui Eu vou mostrar pra vocês Como a gente vai fazer Chega ali pra eles verem Parece cocô Mas eu não faço isso Mas eu já vi um vídeo Que a mulher foi parar No hospital Tirando a cenoura do rabo O povo enfia até cenoura Meu Deus Do Toba Não posso falar rabo não Você enfia banana? Eu já vi foto Que o mulher faz isso Lambusa no cocô Nossa, tá parecendo um cocô mesmo Real Larissa, agora onde a gente vai botar Deixa no banheiro E na hora que você começar a falar com ele Você vai lá e pega Ou manda ele pegar Ou manda ele olhar Gente, ó Então é isso Já guardamos as coisas É, agora eu vou esconder o celular Larissa vai gritar a ele Se querem mais vídeos com Larissa Eu deixei nos comentários Que ela vai me ajudar Mas até ele ir embora Nós vamos gravar muito Vou esconder o celular É pra fazer suco pra mim Larissa Suco armada É meu filho Suquinho dando almoço Pra der água Vai chupar um Vai chupar nada Vai chupar nada Já não veio do negócio Que já não tá muito bom Larissa Trouxe meu feijão Pra modesto, né? Aquela do Facebook É doce Não pega não Deixa ele pra fazer suco Larissa, cala a boca Larissa, você sabe que tudo fraco Quer postar Instagram E você vai me sujar Nada, nada Que ainda me mata Não Você, Larissa Não faz isso não Não é nada Não é nada Era você só vir aqui trazer meu feijão Que ela não falou com você Que ela não falou então Mentira 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 Eu bebi a cenoura no banheiro Mentira Não tava Cadê a cenoura? Tá lá no banheiro Mentira Passa o homem, gente Eu vou enfiar a cenoura Eu acho que quando ela é pra ir no banheiro É bonita Da banheiro É a cenoura aqui no chão Que tava na boca Descalou Descalou o negócio Tá até com o cocô na pôr Larissa, eu pedi pra você Que que é isso, tia? Larissa É mentira É a doença o burrado, hein? Gente, vai cacar o homem, tia Gente, vai cacar o homem, tia Gente, vai cacar o homem Eu tô meio um susto, meu filho Até voltei pra trás Mas mentira, trago Esse dia ela viu um vídeo no tiktok Que a mulher foi com o negócio de cenoura Então ela foi tentar reproduzir Olha aí Gente, eu vou enfiar a comida Pra você mesmo Você acha que eu sou capaz? Tá tudo cagado a cenoura, ó Joga isso fora Você acha que eu sou capaz? Não joga lá, mas eu vou lá e vou comer Ela botou em cima do prato Como que ela gosta desse jeito? Como que você enfiou a minha cenoura Que tá tudo cagado? Eu não enfiei nada, não Bota dentro da pia Que eu vou lavar Eu vou comer, né? Mas não vou, pô? Eu vou deixar Já não foi Você acha que é da minha índole Fazer isso? É, que isso eu peguei Não, você pegou Mas você também pediu Vou adicionar em você Pediu, pediu, Prato Pediu, pediu Me ajuda a sentar aqui É o quê? Tá duro? Liga lá pra mim, Buda Olha a babaca Pediu, não tá Ei, eu vou me fazer Silvio, bota aí Bota aí Me ajuda a sentar Eu sei que sentar Imagina Gente, eu não enfiei Larissa, você é muito círica Mentira, eu peguei ela E pra... Tá amarrado Ela até falou assim, ó Ela falou assim, ó Tita, eu já fiz com a banana Tá amarrado A banana verde Né, senão ela ia amassar a armadura Ai, Larissa Ô, pai, olha aqui O que eu achei Que o meu chão tá cá de tita E Larissa falou Que tita tá abusando Ó, uma cenoura toda cagada E ainda, ó E ainda Tá com a garganta da Cupid Mentira, Larissa tá me filando Foi Larissa, a fraca Ela me deu Ela me deu a ideia Olha aí, eu já botei a banana Ela falou Porque eu ia contar pra ele Larissa falou assim, pai, ó Eu já usei a banana Mentira, tita Eu só te conto as bananas Ela do pé Que horror, hein Tita, você veio pra cá Esses dias com três bananas Pra quê? Que eu não como banana Ei, vocês acham Ai, Larissa Olha lá, tá afada Tá afada, minha gana Não tô falando Não posso sentar Tá amarrado E aí, dos outros aqui Do sacolé Tipo camisinha Ai, Larissa Ai, não dá pra sentar Tá doida Eu tive que fazer assim Eu não consegui puxar de volta Já tinha entrado a metade Ai, Larissa foi e puxou pra mim Eu não puxei Puxou Eu voltei pra trás Puxa Puxou É muito É uma imagem forte, sabe? Pra uma pessoa que acabou de acordar Gente, foi sem querer É pesada Eu gosto É deixar um nível muito baixo Que ela é sentar na cenoura E falar que gosta Por favor Ai, mas eu vou sentar Porque eu às vezes Eu tô sentando no hospital Porque tá doendo Você engoliu a senhora, né? Que ela tá toda ficada Eu vou falar Eu tive relações sexuais Vai ser noida, Cia Sabe a humilhação Ai, me machucou Como que pode ser Sentando nos legumes De casa? Vai, Fraga Você acredita Que eu sei capaz De fazer isso, Fraga? Eu vou fazer muita balança Eu vou fazer Você ou foi, Larissa Você não Você acredita Que eu fiz um negócio A balança Você pegou Cadê a balança? Eu peguei Eu comi Larissa, olha que eu não comi Balança é comida Não, Larissa Duas balanonas Duas balanonas Eu vou estar dando A comida Eu peguei experimentar Cenoura Aí, ó Ela não mandou você Comprar cenoura? Ela pode botar no feijão Mas eu mandei Feijão Vocês me julgam Feijão Eu tô dando fome Vocês me julgam Ai, eu quero sentar Não quero ficar só deitada Não Gente, cada um do céu Ai Só Deus Tá Como que a cenoura Te deixou Até com o bundão Descer E molhou A cenoura Grande Com o bundão Descer A cenoura Fininha Ai Eu vou tentar Botar a mufada Pra você Cair Não vou cagar Pra rasgar Meu c**o Tá doendo Tá sujo Tá sujo Meu c**o Eu vou levar Aquelas berinjelas Que tá Que berinjelas Esse também chegou De moleque Que come fruta Na régua Na régua Porque eu vou Me acusar Pra eu poder fazer Ah, isso é muito mentirosa Eu não vou ficar sentando Você ficar me defamando ou não Ainda deixou uma cenoura aqui Ó É pra mais tarde Larissa Que ela falou Que quer ver a sensação É repreendido Que eu vou jogar Essas cenouras Eu vou comer Cadê? Não vai não Vai deixar aí Que eu vou comer Vem cá Na moral Vem cá Vem cá Rapidinho Aqui não vai jogar Essas cenouras Eu vou comer Joga essas cenouras Fora Eu vou lá Vai não comer Senta aqui Nem de botar Uma camisinha Direita Uma cenoura Não botou Um saquinho De sacolé Pelo menos Eu tô fazendo Segura Ele é vegana É Meu É vegano Lindo Vocês querem gravir Da cenoura? Parei Você acha que eu vou ouvir Isso mesmo? Você não tá na cenoura? Você acha que é da minha índole? É Vocês acham que é da minha índole? Você acha que é da índole de Larissa? Eu também acho que ela usou Da mesma linguiça Se você... Meu Deus Tá na reputação Da mesma cenoura que você Da reputação tá no chão, né? Você acredita mesmo? É isso que... Põe para de comer Ele a mana Eu vou pôr com o dente seu Pra você acha que eu faço isso? Eu acho Você sempre teve essa dúvida? Que eu sei Senta negunas Tive a comprovação É mesmo? Ela não tem mais Sorri Você acha que eu sento em legume, Frávio? Eu ainda quero Você acha que eu sou uma safada? Mas Larissa você também entrou na brincadeira, tá? Bicha, né? Era para ela se sujar também Ela se sujou Você fica muito... Fala lá para mim, Frávio Isso aqui é Nescau, Frávio Ela gosta de sentar nos legumes Larissa era para você ser escoachada também E você só botou em mim, tá? Eu nem reparei na hora que eu entrei Estava na boca do cachorro o negócio A mulher, gente, enfiou um cenourão desse tapão E foi para o hospital tirar Foi para o hospital tirar Eu vi o vídeo todinho Quando Larissa veio me contar Eu lembrei desse vídeo Trolei Deixa o like aí na minha trolagem Comenta bastante se vocês gostaram Mas essa daqui eu vou me vingar dela Porque era para ela me ajudar Ela me afundou Mas foi boa Bem, não foi Legal Tenta, peita aqui, ó Peita É isso, gente Se prepare Já que Larissa está ajudando ela Então tá Só depois não pegue para sair É isso Agora deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Para não perder aí o vídeo aqui do nosso canal É isso, família Um beijo e até o próximo vídeo Segue a gente lá no Instagram É, me dá um biscoito Que eu tô uma delícia Olha isso Gente, olha Nossa, na floresta Pode me chamar do que for Menos gigantes Igual do que cc